Opa galerinha, beleza? Se você tá andando pela plataforma do Roblox esses dias, você já sabe que achar jogos legais tá basicamente impossível. É só um jogo ruim atrás do outro. E por causa disso, essa é a hora de você conhecer os 10 jogos mais divertidos e desconhecidos do Roblox. Primeiro, Dark Secret. Começando por esse jogo de terror single player, eu te garanto que você nunca tinha ouvido falar dele. Mas eu também garanto que ele é simplesmente incrível. Além de ser lotado de puzzles bem difíceis, esse jogo é recheado de inimigos misteriosos e alguns segredos ocultos que você só consegue descobrir caso jogue ele até o final. E claro, por ser de terror, eu acho que eu nem preciso falar que é possível que você tome alguns sustos por aqui. E o que torna o jogo ainda mais legal é você jogar sozinho. Segundo, Welcome to Roblox Tennis. Relaxa, se você pensou que a gente só teria jogos de um jogador por aqui, você tava muito enganado. Esse daqui é um jogo de tênis consideravelmente realista e diferente. E eu, pelo menos, nunca tinha ouvido alguém falar disso daqui. Com uma partida normal, seu objetivo é se juntar com mais amigos seus e se preparar pra jogar alguns duelos frenéticos de tênis. E se você tá achando que é fácil pelos clipes que eu botei aí na tela, eu prometo pra você que fazer isso aí é bem mais difícil do que parece. Não acredita em mim? Manda esse vídeo pro seu amigo que vai jogar com você e descubram sozinhos então. Terceiro, Squeak. O nome desse jogo é meio estranho, eu sei. Mas ele só tem esse nome diferentão, porque é esse o som que os ratos fazem quando tão andando por aí. Squeak. E como você controla um rato em uma cidade enorme, o nome dele acaba fazendo mais sentido do que parece. Aqui você tá em um mundo bem realista pros padrões do Roblox, e o seu grande objetivo é voltar pra sua casa, já que logo no começo do game você se perde em uma tempestade e simplesmente não sabe mais o que fazer. No meio disso tudo, você acaba encontrando outros NPCs, acompanha uma história bem legalzinha e se diverte no meio de vários pulos entre plataformas. Vale a pena conferir. Quarto, Risky Ropes. Todo mundo fala que esse jogo é bem mal feito, e pra ser sincero, até que eu concordo. Mesmo que ele tenha gráficos legais, essa corda tem uma física bem esquisita, mas o que importa é que ele consegue ser hiper divertido mesmo assim. Aqui, seu objetivo é passar por todos os desafios que essa montanha enfrenta, e a única coisa que você pode fazer pra isso acontecer é usar sua corda como um verdadeiro gênio. Ao contrário de outros jogos, a sua corda aqui tem colisão, e é bem mais resistente do que parece. Ou seja, é possível passar por cima dela como se fosse uma ponte, o que te possibilita chegar a todo tipo de lugar sem problema algum, ou melhor, com poucos problemas, já que às vezes você pode cair e acabar voltando uma boa parte do seu caminho. Então toma cuidado. Quinto, World of Warships. Esse daqui sem dúvidas é o mais realista desse vídeo, e ele é um jogo com foco em batalhas navais insanas, e centenas de navios diferentes pra você escolher. Onde você pode jogar ele? Bom, o único jeito é clicando no link que tá aí na descrição e no comentário fixado. E eu te digo mais, como você chegou até aqui no vídeo, caso você se cadastre usando o nosso link, você ganha milhões de moedas, navios especiais incríveis, e ainda fica uma semana sendo basicamente um usuário premium. O que é simplesmente incrível, já que eu sei que muita gente queria ser premium no Roblox e nunca teve a chance. Por isso já chamo seus amigos e boa sorte nos mares. Sexto, Musical Chairs. Você já brincou de dança das cadeiras? Bom, sua resposta sendo sim ou não, eu vou te explicar como esse jogo funciona de qualquer jeito. Aqui em cada uma das rodadas, você vai ouvir uma música tocando. Assim que ela parar, todos os jogadores devem sentar imediatamente em uma das cadeiras. E como o número de cadeiras sempre vai diminuindo, sempre tem um jogador que acaba ficando de fora da brincadeira, até sobrar apenas duas pessoas e uma cadeirinha. E pra quem se acha muito esperto e tá pensando, ah, então é só eu ficar sentado na cadeirinha pra sempre. Bom, não. Se você faz isso antes da música acabar, o eliminado da rodada vai ser você. Então presta atenção. Eu até pediria desculpa por colocar um Obi nessa lista, mas eu garanto pra você que você nunca viu um jogo desse estilo nem nada parecido com isso. Durante toda a minha gameplay, eu pude ver cenários únicos, uns enigmas fáceis, mas muito criativos, e um mundo realista bem agradável pra eu entrar com os meus amigos. A melhor parte é que, diferentemente dos outros jogos de Obi que você vê por aí, esse é um dos únicos que dá pra sentir que o criador realmente se esforçou pra fazer, sabe? Já que todos os outros são só fases fáceis, que parecem ter sido criadas por robôs. Oitavo. Insert USB the right way. Tá bom, nesse momento você deve estar se perguntando o que é esse jogo que eu coloquei na tela. E pra ser sincero, eu tive exatamente a mesma reação da primeira vez. Aqui, tudo que você pode ver é uma parede, uma tomada, um carregador e uma entrada USB. Só que esse jogo é tão difícil, que menos de 0,1% das pessoas consegue completar o simples objetivo dele. Como você já deve imaginar, seu objetivo é colocar o carregador na tomada. Sim, simplesmente fazer isso. E cara, você não faz ideia do quanto isso é difícil, demorado e frustrante. O motivo de eu ter colocado ele numa lista de jogos divertidos é que, bom, quando você pega o jeito e desafia os seus amigos, é bem mais divertido e engraçado do que você imagina. Nono. Zosamurai. Esse jogo é bem mais conhecido do que os outros, então foi mal se você já conhecia ele. Porém, pras pessoas que não lembravam o nome ou não faziam ideia da existência, esse jogo é um prato cheio pra você praticar PVP e se tornar um jogador cada vez melhor. Aqui, você tá sozinho num mundo onde tudo que importa é sua habilidade com uma espada. E pra ficar ainda mais hardcore, apenas um golpe é o suficiente pra acabar com o seu oponente. Porém, ele também pode fazer o mesmo com você. E como a gente tá falando de um mundo meio samurai, da cultura japonesa e tudo mais, você basicamente vai se sentir dentro de um anime, caso fique bom nesse jogo. Décimo. Sonic Game. Esse jogo tem Sonic no nome, mas não anima muito não, porque nem o Sonic direito tem por aqui. Aqui você tá num mapa igualzinho ao do Sonic original, e o seu objetivo é controlar esse quadrado esquisito, e passar por todas as fases. Mas claro que as mecânicas do Sonic vão tá a seu pavor. Em outras palavras, o mundo é igual, a trilha sonora é bem parecida, os inimigos são os mesmos, e até as mecânicas são idênticas. Mas quanto ao nosso ouriço azul preferido, infelizmente ele não vai tá por aqui, e eu nem acho que vai tá em algum momento. Mas e aí, faltou algum jogo na lista? Comenta aí embaixo jogos desconhecidos que você gosta muito, e não esquece de baixar o World of Warships. Ele tá aí no comentário fixado, e você não vai se arrepender.